Olá, queridos alunos do sexto ano 1, tudo bem? Professor Ederson de novo aqui na área, tudo bom? Vamos lá! Antes de começar essa videoaula, quero relatar que está com um pouquinho de atraso justamente pelo grande ocorrido que teve nessa semana. Vocês viram, vocês presenciaram, eu estava gravando essa videoaula e aí acabou tendo uma queda de energia justamente pelo fato do ciclone extra-tropical, aquele ciclone bomba que atingiu a nossa região sul aqui do Brasil. Mas estamos todos bem, espero que vocês estejam bem e vamos lá então para a nossa videoaula que vai ser sobre a parte da litosfera que é transformada pela própria natureza, ok? Vou minimizar minha tela aqui para mostrar para vocês, minimizar o webcam e para mostrar para vocês o que é mais importante ali. Vamos então direto ao assunto. Pegue tua apostila, acompanhe a leitura e algumas imagens porque eu vou fazer aula em cima justamente dessas imagens e dessas atividades que tem no livro, ok? Nós vamos falar então sobre a formação do relevo terrestre. Se você já ouviu falar sobre relevo, você vai lembrar da palavra superfície terrestre, certo? Nós temos algumas imagens aqui que mostram uma erupção do vulcão Etna na Sicília, da Itália. Algumas ondas que tem uma arrebentação no litoral de Oregon, nos Estados Unidos. Aqui tem uma parte que é do Grand Canyon, também nos Estados Unidos. E aqui as geleiras nos Alpes Suíços. Todas essas imagens têm uma coisa em comum. Todas têm rochas, certo? Todas aqui têm uma influência da natureza na formação e transformação ou modelagem do relevo que ela está ocupando. Como você perceber bem, elas têm formatos um pouco diferenciados. E também, provavelmente, a constituição rochosa delas é diferente. A gente estudou na última aula que nós temos três classificações para a origem dessas rochas. Que é a classificação das magmáticas, que vem do magma. Das sedimentares, no caso aqui onde tem uma bacia sedimentar que acumula restos de outras rochas, formando as rochas sedimentares. E temos as rochas metamórficas, que podem sofrer tanto a pressão da crosta terrestre sobre ela, quanto a mudança de temperatura, o calor intenso que vai ficando ali próximo ao magma. Ok? Mas então vamos lá para falar sobre os agentes que transformam e também que formam esse relevo. Então vocês perceberam que na última aula a gente falou sobre a formação do planeta. Vimos que a Terra era uma grande bola de fogo no início. Essa bola de fogo, na verdade, era constituída por material rochoso em estado de fusão. Ou seja, uma temperatura muito alta, ou temperaturas altas, que fizeram com que a rocha, as partículas minerálicas que tinham ali, estivessem derretidas, fundidas, formando uma grande massa terrestre, no caso, mas ainda em formato de lava, de magma. Ok? E aí a gente vai entender que depois disso houve uma formação de uma crosta rochosa, porque esse magma foi sendo esfriado, resfriado pela parte mais externa da atmosfera, que aí acabou culminando na formação da crosta terrestre, ou também chamada de litosfera. Certo? E essa camada mais grossa aqui, de rocha, ela ficou sobreposta ao manto que nós já estudamos, que tem a maior quantidade do magma do planeta. Ok? E para a gente entender, então, a formação do relevo, nós temos que entender que antes disso, internamente, houve uma formação e uma formatação da nossa superfície terrestre. Ok? Então vamos entender, então, esses agentes internos. Quem são os agentes internos? Primeiro temos que lembrar da ação das placas tectônicas. Aqui nesse mapa, nós vemos o cinturão de fogo do Pacífico. Esse cinturão de fogo do Pacífico, nada mais é do que um encontro de placas tectônicas, principalmente rodeado aqui nas bordas dos continentes no Pacífico, no Oceano Pacífico. Aqui a costa oeste da América e aqui a costa leste da Ásia e Oceania. Por isso que eles são chamados de cinturão de fogo. Eles formam como se fosse um cinturão mesmo. ou também chamados como círculo de fogo, porque existem as maiores ocorrências de vulcanismo nessa região. Por que acontecem, então, esses agentes internos? É justamente pelas movimentações das placas tectônicas. E aí você consegue entender que essas movimentações, encontros ou afastamentos de placas, podem gerar erupções vulcânicas, terremotos, formações de montanhas ou cordilheiras. Então, todo esse processo é chamado de agente do tectonismo. Sim, são agentes tectônicos que estão em nossa região. Depois você vai ter que responder lá nas suas atividades a essas questões da página 29. Mas não é difícil. Observe bem as placas tectônicas. E o Brasil aqui, está localizado bem no centro de uma placa tectônica. Opa, será que isso é uma dica para uma resposta? Pensa bem sobre isso. Depois você responda e fale comigo. E aí, falando sobre o tectonismo, nós vemos, por exemplo, a formação de uma cordilheira. Quando uma placa tectônica vai sobre a outra, ela vai ter um surgimento de uma placa, de uma parte rochosa. A rocha vai ser elevada. E nessa elevação é que se forma aqui uma cadeia de montanhas ou cordilheira. Então, uma placa oceânica foi sob, abaixo de uma placa continental e realizou ali um processo de tectonismo. Pode, nesse caso, gerar um pouco de terremoto, pode gerar principalmente abalos sísmicos, que são ondas sísmicas que acontecem dentro da cruça terrestre. Um outro processo de agentes internos é o vulcanismo, que também ocorre devido a encontros ou afastamentos de placas tectônicas. Com isso, com esses encontros ou afastamentos, o magma vai ser expelido. E quando ele vai se resfriando aqui, ele vai formando esses cones, chamados de cones vulcânicos. Então, o vulcanismo é um processo em que o magma sai do interior e vai para a superfície da cruça terrestre. Quando, então, ele está aqui no interior, ele é chamado de magma. Quando ele sai do vulcão, ele é chamado de lava. É a lava vulcânica. Lembrando que algumas rochas são chamadas de magmáticas, elas são formadas desse jeito. O magma é expelido através da lava, certo? E aí ele se resfria aqui fora formando rochas vulcânicas. Geralmente encontra-se basalto de rocha vulcânica, certo? E principalmente também rochas que são derivadas dos granitos. Também são rochas magmáticas, ok? Além do vulcanismo, para gente internos, nós também temos aqui os terremotos, os famosos terremotos. Eu tenho certeza que todos que estão escutando essa aula sabem o que é o terremoto. É o tremor que acontece na Terra, movimentação da crosta terrestre devido a uma colisão ou um afastamento de duas placas tectônicas. geralmente acontece um terremoto quando tem um choque entre essas placas, quando é aquele limite convergente. O divergente não gera tantos terremotos quanto esses aqui. Por quê? Existe aqui a formação de um terremoto. aqui onde acontece desculpa, aqui onde acontece esse terremoto ele é chamado de hipocentro ou foco do terremoto. É exatamente da onde teve o boom a transformação e o espalhamento dessas ondas sísmicas. E aí quando ele toca na superfície terrestre ele é chamado de epicentro. É dali que ele se espalha horizontalmente ali sobre a superfície terrestre. Então ele é chamado de hipocentro quando se fala do início dele no interior ali da crosta e epicentro quando ele tem uma projeção dessa energia na superfície terrestre quando ela vai se espalhando. É como se fosse um bloco assim que foi espalhando essa onda e o raio cada vez vai crescendo mais em uma forma arredondada. Então das questões que a gente fala sobre os movimentos tectônicos vulcanismo e também os terremotos ou tectonismo, vulcanismo e terremoto são os três tipos de formações do relevo terrestre. Como que eles vão se influenciar na formação? Principalmente porque o tectonismo vulcanismo e terremotos vão abalar vão diferenciar áreas da terra que vão ter áreas mais altas áreas mais baixas por isso que existem cordilheiras chamadas cordilheiras de montanhas. Essas cordilheiras são conjuntos de montanhas às vezes você encontra cordilheiras formadas por vulcões então isso são os agentes internos que formam o relevo e transformam também esse relevo terrestre. Você já deve ter também ouvido falar sobre tsunamis. Tsunami é uma onda muito grande que é formada por um movimento de um maremoto ou seja, um terremoto no fundo do oceano que gera um movimento muito grande dessa onda e depois quando ela chega na superfície terrestre ela gera um grande um grande desastre aqui no fundo da placa tectônica aliás, no fundo do oceano na placa oceânica ela gera uma ruptura ou um movimento de um terremoto como ela está no fundo do mar chamada de maremoto esse maremoto se espalha ele gera uma ele gera uma energia maior para essa onda ele dá uma deslocada nessa onda esse grande deslocamento faz com que quando ela chegue aqui na zona de quebra ela forma um tubo uma quebra muito grande aí afetando as cidades e vilarejos e ilhas que sofrem com esses tsunamis principalmente ali naquela região da Ásia que eu mostrei no círculo de fogo ou no cinturão de fogo que tem no pacífico certo olha aqui uma imagem mostrando no Japão um tsunami ela não é tão repentina ela não acontece de uma hora para outra ela vem lentamente trazendo uma grande carga de energia e uma grande quantidade de água empurrada e vai invadindo toda a área costeira olha só bom isso aqui é um assunto importantíssimo eu poderia estar falando sobre um outro assunto que fala sobre os agentes externos da modificação do relevo mas para essa aula e para essa atividade o mais importante é isso mesmo entender que existem forças internas que modificam e transformam esse relevo terrestre ou seja as formas da superfície da crosta e também saber que eles podem alterar e causar problemas internos problemas que vão gerar abalos para a nossa sociedade e para os seres vivos ok bom essa foi a aula de hoje essa primeira atividade depois continuaremos daremos continuidade ao assunto nas próximas aulas faça atividade siga aí as orientações certinho e também se você não viu o vídeo anterior aliás o vídeo que está no link também da correção da tarefa anterior vai lá um abraço até mais e se cuide deixa eu fechar aqui ok tchau